Música Os vereadores se revezaram na tribuna da Câmara para os discursos do Pinga Fogo. Os parlamentares debateram vários assuntos e na última terça-feira os temas mais abordados foram religiosidade, violência, fiscalização e saúde. Música Nesta quarta-feira, dia 19, comemoramos o dia de São José, padroeiro de nossa cidade. A devoção a São José teve início no século XVII, quando passou a se chamar Aldeia de São José. Homens de caráter e honra se espelham no simples carpinteiro que encontrou graça diante dos olhos de Deus. E nesse próximo dia 6 de abril, nós teremos a segunda marcha em favor da vida aqui em São José dos Campos. Essa marcha será a segunda, desde ali da Praça Afonso Pena até o Parque da Cidade. Nós temos a alegria de poder contar com vários vereadores desta casa, no apoio desta marcha. Sem dúvida nenhuma, vai ser mais um sucesso, porque lutar pela vida, lutar pela família vale a pena. Afinal de contas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem luta pela vida, está lutando também por Jesus Cristo. Nos últimos dias, nós assistimos sobressaltados algumas cenas de violência em nosso município, estado e país. Coisas que chamam a atenção e que merecem um debate mais aprofundado por parte dos parlamentos e dos vários segmentos da sociedade. Queria lembrar uma lei aprovada pelo governo do presidente Lula, a lei 123 barra 06. Acho que a minha companheira aqui de casa, doutora Ângela, deve conhecer essa lei, mas vou clarear um pouquinho para todos aqui. A lei 123 barra 2006 institui o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. Essa lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito federal, estadual e municipal, no que se refere ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos. No ano de 2009, o então prefeito Eduardo Cury criou a lei 411 barra 2009, basicamente com a mesma redação, a mesma intenção que a lei 123 barra 2006. A intenção dessas leis é direcionar as licitações para as microempresas e de pequeno porte da região. Porque depois de um ano e três meses do governo do PT em São José dos Campos, não foi feita nenhuma licitação nesses moldes. Eu também gostaria de reforçar o convite, que na sexta-feira o presidente responsável pelo Senac, SESI, o Paulo Skaff, ele que é o presidente da Fiesp, ele estará aqui sexta-feira, às 9h30, lançando um programa super importante, que é o Atleta do Futuro. Então, convidaram a todos para estar participando desse evento, que será lá no sétimo andar, uma parceria da prefeitura com o SESI. Esse programa Atleta do Futuro, no ano passado, nós trouxemos para a Secretaria de Esportes o conhecimento de que existia esse programa em várias cidades, com várias modalidades, mesmo sem ter SESI, naquela cidade, próprio público do SESI, centro esportivo do SESI, várias cidades, nós tínhamos conhecimento que os atletas participavam de eventos, onde a condução, o lanche, era subvencionado pelo SESI, através de um convênio, chamado, um programa chamado Programa Atleta do Futuro. E trouxemos para a Secretaria de Esportes, começamos uma conversação com o SESI, e trouxemos para a Secretaria para a implantação do judô. E a Secretaria de Esportes também avançou com a ginástica rítmica desportiva. Vem aqui a essa tribuna também, para agradecer a toda a equipe e técnicos da prefeitura, que realizaram durante 20 locais, regiões diferentes de São José dos Campos, a audiência sobre a lei de zoneamento. Escutando toda a população, ouvindo as reivindicações, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, e chegou a ser até uma maneira muito simples de entendimento, o vereador Roberto Doeleve, que nós tivemos aí essas audiências espalhadas por toda a cidade. Ontem se encerrou ali no Urbanova, a qual eu estive presente, juntamente com o vereador Rogério Cibó, que é o vereador que atua naquela região, o vereador Calazans também. Nós, vereadores, distribuímos o comparecimento a essas audiências, por isso foi criada aqui uma comissão que suplementa a comissão de planejamento urbano, muito bem presidida pelo nosso companheiro, o vereador Sheik Carvalho. E essa comissão tem o objetivo de ajudar a construir esta nova lei de zoneamento. no dia de ontem, lá no Santo Inês 2, teve presente lá, Vossa Excelência, teve presente também o secretário de transporte, o Wagner Balieiro, onde que compromisso do prefeito Carlinho no passado, desse vereador, e de Vossa Excelência também, de vereador da bancada do PT, está sendo realizado lá o valetão lá do Santo Inês 2, e, com certeza, discutindo qualidade de melhoria e condições de obra para aqueles moradores de lá, que é a questão da ciclovia. Foi discutido com a população e, assim, será realizado e respeitado a opinião do povo e respeitado também a opinião da população. Acabei com a proposta dos seus projetos. Primeiro, eu venho como presidente da Comissão de Educação para dizer que nós, da Comissão de Educação, eu, o Calazans, o professor Calazans, o Shakespeare, nós estamos, sim, reunindo, estamos fiscalizando, levantando os documentos, os dados, documentos, para fazer o relatório e entregar para todos os vereadores e para a população em relação ao kit escolar. Vamos pedir para colocar as fotos que nós fizemos junto com a equipe lá no Parque Industrial, a UBS do Parque Industrial, que está aí na sua fase já bem adiantada da reforma, apresentando aí os trabalhos que nós temos acompanhado de perto realmente o que está acontecendo na nossa região, na nossa cidade. Então, vocês podem ver, a UBS do Parque do Sol está sendo ampliada. Sala de espera, recepção, sala de arquivo, sala de vacinas e farmácia. E eu queria relatar dois fatos que aconteceram lá na UPA de Eugênio de Mello. Primeiro, foi uma moça com 30 e poucos anos, sofrendo diabetes, foi atendida lá. O médico mandou fazer uma inhalação e mandou ela embora para casa. Ela falou que ela não estava bem e, mesmo assim, mandaram ela embora para casa. Aí ela me ligou na terça-feira de carnaval, nervosa, família nervosa, que ela não estava bem e foi levar a pronto-socorro. Porque, infelizmente, todo mundo já sabe que na UBS não interna mais, não faz mais nenhum exame, não faz um raio-x, não faz exame de sangue, não faz nada, faz uma inhalação e ela foi para casa. Aí chegou no hospital, na triagem, ela já foi direto para a UTI, entubada, onde está entubada até hoje. Outro caso foi de um rapaz, foi essa semana, foi lá na UBS também, passando mal, recolocaram uma sonda nele, uma sonda gástrica e mandaram para casa. Isso foi na quinta-feira à tarde, na sexta-feira de manhã estava morto também em casa. Então, essas coisas, está tudo acontecendo, a gente não pode se calar. E para rever na íntegra as sessões plenárias, você já sabe, visite o site da Câmara no YouTube. E ainda nesta edição, veja como foi a audiência pública sobre os resíduos sólidos e o resumo da décima terceira sessão ordinária.